o cara manda do nada cara completa aqui sei que você não é mulher meu cria eu machista opressor brocha calvo e eu dorento e você acha que é para falar assim de uma dama porra o cara tá me tirando mané não sei que você não é mulher as ideias mulher não pode matar mas não procurando o zp mais barato que a z8 portal dos créditos lá você encontra qualquer pacote de zp com o melhor valor lembrando que quanto maior for o valor de sua compra mais desconto você irá receber com meu cupom acesse a descrição o microfone despeitado o cara a senso e bugou ah não e ai 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 TIM E aí E aí E aí e é bem aí mesmo E aí e vai caralho o cara tá segurando aqui minha regata mas e da com de vida aí eu morreu já Tô cego acho que tá dando a base cara caralho sim senhora o cara acabou de sair da base um lá velho hotel já tá dando a banho alguém sabe se tem como comprar kit de granada separado na black friday desse ano todo ano tem velho o cara anda e pular do pente matando passou um cara que aí é o meu fbi cara meu fbi o chá do meio já morreu Cara, o moleque é muito foda de pote quando você vai bagarlar a pele e o que eu ganhei? O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? O moleque tá pulando aí do lado? O cara mandou aqui pra mim. Você tá com o time? Eu falei, tô, mano. Eu sou da Imperial. Só não fala pra ninguém, não. O cara manda do nada, cara. Completa aqui. Sei que você não é mulher, meu cria. Eu, machista, opressor, broxa, calvo, fedorento. Quem você acha que é pra falar assim de uma dama? Porra, o cara tá me tirando, mané. Não sei que você não é mulher. Olha as ideias. Mulher não pode matar, mas não. Moleque, nóia. O outro chama... E olha lá, me xingando de macaco, Betenco. Olha lá. Porque eu bloqueei ele aqui do bagulho. E olha, macaco, cara. Caralho. O macaco. Ai, cara, esse jogo é foda, velho. Matei teu tio. Cara. Matei, ó. Cara, vou ter que pegar... Caralho. Dezão, mané. Valeu, Cristiano. E joga muito. Grande abraço. Pô, aí são seus olhos. Abraço por trás também, meu querido. Valeu pelos dezão, rei. Eu fui buscar o C4 base, cara. Essas malas aqui eu não sabe o que é o C4, não. Tô chegando, já. Ah, o maluco... Ah, eu vi. O cara, o chugado. Tá na caixa ali da base, esse moleque, cara. Sofrendo com ascilações em seu ping? No ping. Lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet. Garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho. A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS. Onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor. Acesse a descrição e utilize o meu cupom. Reverso disso daí. Olha o vídeo lá. É de um minuto, mané. Você não vai nem dar tempo pra você gozar na tua punheta aí. Os caras sabiam que... Ah, ele passou com a NECA atrasado, cara. Passou, não. Ele voltou. Tem mais um aqui, velho. Tá aqui. Tá aqui da poupa cinco caixa. Olha lá. Absoluti mandou três reais. Mandei mais um lá no fixo do Insta que tu me passou. Que isso, Absoluti? Beleza, viado. Vou botar lá, Leandro, então. Ah, valeu pelos três, Absoluti. E os 30 lá no Insta. No Instagram. Humilhando o cara? Que isso, cara. Já mais. O antigo PC ainda tá vendo? Tá assim, ó. Eu botei ele lá no LX, viado. Pra não ter mais problema nenhum. Aí quem quiser, me chama no Instagram e manda o link dele lá. Mas essa aí nem tem muita bola, tem? Tem oito, não tem? Ah, tá. E o mano, o Richard Rasmussen lá tá botando pra foder lá. Tá dando B já, eu tipo... Tá. Eu vou lá... Ah, meu peruco. Esse cara tá aqui, velho. Marcelo, pelo amor de Deus, Marcelo. Vamos lá. O Streamlabs tá falando pra você que você não pode iniciar uma live, porque você tem que atualizar a sua placa de vídeo. Aí você chega em mim e pergunta, pãozinho, o que eu faço? O programa tá te falando o que você tem que fazer, meu querido. Eu não tô te entendendo. Agora eu preciso ir na Twitch, Felipe. Quer ver, mano? Ó. Três, dois... Ó, acertei o primo dele. Agora cadê ele, mano? Eu matei o primo dele e ele eu não consigo matar. Quer ver? Salve, Santos. Santos, eu vou... Ele tá embaixo do botão aí. Eu vou... Eu tenho que jogar lá depois, Santos. Me fala quando que eu acabo o passe, Santos. Olha lá, agora pegou, mané. Vai entender esse jogo. O que é isso? Caralho, velho. O cara tá... Tem que ter um cara dentro daqui, velho. Meu Deus, véi. Que loucura. Que rank é essa? Tem mais um base aqui, cara. Caralho, velho. Eu já vou olhar quem virou membro aí. Não tá aparecendo aqui pra mim, não. Opa, bisolute, mané. Obrigado pelo membro. 16 a 17 dias, tá só. Ah, tranquilo então, Santos. Oi, Leôncio. E aí, qual é a boa? A boa é jogar até o Lenda, ficar calvo. Não, eu só jogo a sua na Bruna. É. Eu tenho uma conta igual a Bruna aqui. 14, sei lá? É. Então eu jogo. É, fundo é, cara. Fundo é, fundo é. Fica, não dá. Tá no crack agora? Ó, isso é muito bom. Ai, meu Deus. Eu terminei um modo carreira inteira em dois dias. Controle ruim, não? Um controle ruim ainda. Fica um da Libertadores e do Mundial. Fiquei em terceiro na Batalheirão. E... Batei C4, ó. Fundo na... Mais dois, mais um. Vou dar uma volta. Olha o cara dentro da base, cara. Dois, fundo. Um, fundo, fundo, fundo. Tá fundo. Ah, cara. É sempre ele, velho. Computador que tá vendendo é só pegar e ser feliz ou tem algo pra fazer? É só pegar, ligar, jogar e ser feliz, viado. Agora, a única coisa que eu recomendo nele é trocar o gabinete. O gabinete dele é aqueles padrão. É feio, né? Comprar um outro HD ou pôr um SSD, sei lá. E uma placa de vídeo, caso você queira, sei lá, jogar... Que depende mais de placa de vídeo, né? Do que processador. Aí eu postei lá no ALX. Se eu não me engano, lá dá pra passar cartão. Cucard, xerecard. Dá pra passar tudo lá, mané. Aí não tem erro. Aí eles aí, B mesmo. É B mesmo. Mentiu, hein? O que é isso, cara? Na cara dele. Ele já foi pro ajaxe. Não tem que pensar, burro, Bittencourt. Cara, eu dei tiro de copo na cara desse moleque, cara. Eu morri. Tchau, 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 tchau.